Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a doar forte coisa aqui no canal do Aki, a mais prazer ter vocês comigo, estamos continuando a nossa maravilhosa campanha, pessoal, e neste momento, né, nós conseguimos salvar aqui os anões do outro lado, eu vou cancelar, pessoal, essa construção aqui, a gente não precisa construir ela, tem um monte de anão pescando, né, até interessante isso, talvez eu devesse restringir os locais de pesca dos anões, pra ser muito sincero, tá, talvez a gente faça isso, bom, enfim, deixa eles pescando aí por enquanto Então, acho que, acho que tá tudo bem, a gente até tem bastante peixe, eu comprei peixe com a caravana dos humanos que vieram, mas, bom, a galera quer pescar, é fonte de comida, dá pra fazer um monte de comida a partir disso, então tá ótimo Pessoal, é o seguinte, uma coisa que eu fiz aqui, entre um episódio e outro, tá, eu adicionei esse burrow aqui, tudo bem, o que que são burrows, né, pessoal? Burrows, basicamente, são regiões que você seta, que os anões ficam restritas a essas regiões, vocês repararem, nesse burrow aqui, por exemplo, eu pintei uma grande parte aqui de onde eu quero que os anões se concentrem, né, que eles possam circular quando eles estiverem nesse burrow E, basicamente, é a zona interna do nosso forte, por que que eu fiz isso, pessoal? Porque se nós formos atacados, eu consigo colocar todo mundo pra dentro E, uma vez que todo mundo esteja dentro do forte, nós simplesmente vamos fechar as portas e é isso, né, a gente consegue ali se livrar minimamente E, uma das coisas que eu gostaria de fazer, neste momento, agora, é realmente colocar, atribuir aqui todo mundo Eu vou fazer essa atribuição aqui, isso vai dar um pouco de trabalho, mas, enfim, eles, olha eles Aqueles são, ah, não, são crianças, né? Então, isso explica bastante Eu vou atribuir rapidamente aqui todo mundo, pessoal, por quê? Porque eu quero levantar aquela ponte Se bem que eu não preciso levantar ela, mas eu quero levantar ela Quero mostrar pra vocês, olha só Quero trazer todo mundo ali pra dentro Perfeito, me parece que tá todo mundo ali dentro Por certo? O Barrel tá ativo, então, 51 atribuídos Ninguém que está, todo mundo que está aqui fora, deveria imediatamente ir pra dentro Porque o Barrel está ativo, certo? Por favor, calma no gás What the hell? Vocês não deveriam estar fazendo coisas aqui fora, por favor Bom, galera aqui que tá sem trabalho, por incrível que pareça O que me chama atenção de estar sem trabalho, porque Dwarfs, antes Eles não podem fazer todo o serviço de hauling Na real, pode Será que eu fiz alguma bobagem? Não me parece, pelo menos A maior parte da galera, elas podem, de fato, pescar, né? E é isso São os maiores pescadores do universo Exatamente, animal de section, care Stone carving, é, é exatamente isso Ok Só que eu ativei o Barrel Então, essa galera deveria terminar de pescar E ir pra dentro, inclusive, né? Vou acompanhar o Magnus aqui pra ver se ele desiste E vai pra dentro Mas, galera, antes da gente continuar Eu gostaria de te convidar a participar aqui do meu canal de programação O link tá aí na descrição E é bem legal, porque se você clicar agora, no dia que esse vídeo foi lançado Você vai ver que a semana Fullstack tá rolando Fullstack Masterclass aqui Onde o Google te ensinar a construir uma aplicação completa É uma rede social, pessoal Nós vamos replicar o Twitter do total zero Muito interessante Utilizando as diversas ferramentas aqui que o pessoal utiliza hoje em dia Em aplicações profissionais Vamos utilizar Shadow UI Vamos utilizar Next.js Vamos utilizar Java e Spring pra construir APIs Cara, tem muita coisa muito legal Dá uma olhada Porque realmente vale a pena Tudo bem? Lembrando que o canal, ele também tem Uma lista aqui completa De aulas para iniciantes em programação Iniciantes em Go Vale muito a pena dar uma olhadinha Veja aí E, pessoal, logo depois que a semana Fullstack aqui terminar Eu vou lançar mais uma turma No meu curso do zero programador Vai ser um prazer ser o seu mentor Na sua jornada de aprendizado de programação Tá certo? Talvez você não saiba Eu sou doutor em ciência da computação Programa desde 2002 Profissionalmente desde 2004 Então já desenvolvi muita coisa nessa minha vida E acontece é que eu desenvolvi esse curso aqui Colocando tudo que há de melhor da teoria da computação Junto também com aquela parte mais prática Utilização de frameworks e ferramentas aqui Que você vai precisar pra trabalhar no mercado de trabalho Esse curso aqui Sinceramente, pessoal Eu quero que você termine esse curso aqui E saia dele com mais conhecimento Que um júnior do mercado Tá certo? Dá uma olhadinha Porque já, já Logo depois dessa semana Fullstack Esse curso aqui As matrículas pro curso vão estar abertas As matrículas não ficam abertas sempre Afinal de contas Eu tenho que ir fechando as turmas, tá, pessoal? Então fica bem ligado Porque as vagas são limitadas Vai ser um prazer ser o seu mentor aí Vamos lá, pessoal Vamos continuar aqui Vamos esperar o Magnus ir pra dentro, né? Ele vai ter que terminar E daí ele vai pra dentro Você também foi pra dentro, aparentemente E você, Eden Esse cara aqui Salvo engano Ele virou um Stone Crafter Por que que... Por que que ele tá aqui, inclusive? Ele não é lá, né? Por que que ela tá aqui? Vamos ver aqui, pessoal Labor Salvinho Eu tenho quase certeza que eu tinha colocado ele como Stone Mulder Ó Stone Mulder é, inclusive, ativo, né? Sinceramente, eu não sei Por que que ele tava Piscando aqui Não faz sentido, né? Vou fazer Smooth Floor Lá pra dentro Certo? Espero ele passar Espero que não tenha... O problema são os gatos agora Passando por lá e pra cá, né? O grande problema são os gatos Tá Vamos aqui na taverna Eu gostaria de Pegar Eu gostaria de pegar Essa alavanca e Perdão Essa alavanca e puxar Tá Essa alavanca aqui Eu vou colocar Ela como Second Second Gate Second Na verdade First First Fica difícil First Internal Gate Perfeito Esse cara aqui Deixa eu ver Quem que ele tá linkado É o Second Internal Gate Perfeito E essa aqui É a Gate Trap, certo? Exato Essa aqui é a Gate Trap Na verdade Bridge Trap Trap Bridge Melhor Zero Pronto E esse cara aqui não tem ninguém linkado a ele? Exato Perfeito Ok Então esse aqui é o First Vamos dar um pull aqui Rapidamente Tomara que nenhum gato morra Passando por aqui Enquanto a gente fecha Oh Deus Ok Fechou Vamos fechar agora A do meio Pra não ter problemas Second Pull The lever Ok Vamos lá O que vai ser arremessado Inclusive Eu não vi pra onde foi arremessado Mas com certeza foi arremessado Perfeito Então esse aqui E esse aqui nós puxamos A alavanca Perfeito Ok Inclusive os mercadores estão Presos aqui nesse momento E por último vamos agora Fazer com a Trap Bridge Pull the lever O mais rápido possível Tomando Ok Então ela levantou aqui Perfeito Ok Agora vamos abrir Primeiro a externa Pull the lever Na verdade a gente pode abrir as duas juntos Vamos lá Perfeito Abriu, abriu Perfeito Ok E nós temos a passagem aqui Exatamente isso que eu queria Feito isso pessoal O que eu vou fazer agora Eu vou desativar O burro Pronto Assim a galera pode sair fora Pode fazer o que eles quiserem Pode fazer Simbo floor Pode fazer Tudo que eles precisam fazer Tá ótimo E o nosso dining room Aqui inclusive Tá pronto Então Vamos começar Primeiro deixa eu terminar isso aqui Porque eu nunca terminei Vamos botar um jet table aqui E vamos colocar aqui também Furniture Chairs Mais uma por favor Furniture Chairs Deep building Ok Aparentemente eu não tenho mais chairs Ok Mas eu mandei fazer um monte de rock throne Certo Mandei Ok Perfeito Então eles que façam isso aí Uma coisa que seria bem interessante também É fazer estátuas Rock statue Seria interessante nós sempre fazermos de 10 em 10 Acho que 10 em 10 é muito Vamos fazer de 5 em 5 E sempre que for menor do que 5 Nós queremos fazer rock statue Tá Inclusive eu posso colocar algumas estátuas aqui Mas eu quero colocá-las aqui ou aqui Eu fiz as estátuas Eu não me lembro mais pra onde pessoal E uma das coisas que eu gostaria de fazer também É de fato fazer smooth floor nessa Nossa entrada aqui Opa Acho que Isso costuma ser o barulho pessoal De alguém fazendo craft de algum artefato né Que é bem interessante Ah O reason foi tomado por um fey mood Cadê esse cara Que está tomado por um fey mood Vamos achar ele aqui Pronto pessoal Achei ele aqui O reason Tá vendo Esse cara aqui foi tomado por um fey mood Ele provavelmente vai fazer alguma joia também Porque ele é gem cutter Tá vendo O principal dele é gem cutter Vamos seguir ele Vamos ver o que ele vai pegar Ele já se apossou do Do workshop Vamos ver o que ele vai carregar aqui Olhando os itens dele Ele pegou aqui uma gema Uma gema verde Colocou lá E ele parou Não Ele já começou a construção Ufa Por um segundo eu pensei que ele não tinha todo o material Que ele precisava Confesso que eu fiquei até preocupado Eu acho que é interessante Uma outra coisa que eu queria fazer aqui É montar outra forja Deixa eu fazer isso aqui pessoal Metal smith aqui Eu quero mais uma forja De metal smith aqui E eu quero utilizar justamente Short blocks Tá Que é o mesmo bloco que eu utilizei Para essas outras aqui Isso aqui é importante para a gente Então tá aí Tá fazendo nossa construção Vamos ver agora o que ele vai fazer Galera se tornou brewer O wooden beam tá pronto Tranquilaiada feita Galera tá indo embora Um monte de tranquilo aqui Deu problema Porque tem coisas inacessíveis Foi a hora que eu montei o barrel Provavelmente né Quando você monta o barrel As coisas que estão lá fora Por exemplo Elas ficam inacessíveis Imediatamente né Meu Deus Eu quero clicar aqui Thank you Galera tá fazendo Bastante coisa interessante hein Ah Importante pessoal Importante 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 Vamos lá Na nossa guild hall Hello there Perfect green Turmaline Ele ofereceu isso Para os staff of men Vamos dar uma olhada Nesse objeto aqui pessoal Bem interessante né O artefato Foi Esse aqui agora né E você que foi Acabou de ser feito Certo Olha 13 mil Uau É uma Uma joia né Turmalina Verde perfeita Tudo foi feito Da mais alta qualidade Está encirculado Com um monte De Outras coisas Cortadas aqui né São rosas Feitas De turmalina verde Bem interessante Inclusive Como é que foi Sua scale Skill Olha só pessoal Que eu disse Para vocês Tem alguns mundos Que geralmente Transformam o anão Em lendário Naquela Naquele papel né E o reason Em particular Agora Ele é um Legendary Jam Cutter Já que ele é Um legendary Jam Cutter Pessoal Seria bem interessante Que nós criássemos Um labor Aqui Que vai ser Especializado Em Jam Cutter Vamos Fazer isso aqui Agora Me dá um segundinho Pessoal Beleza Pessoal Vai ser Julio Aqui Jam Cutter Jam Setting Tá vendo Vamos Aplicar Aqui Isso aqui Vai ser Um Jam Worker Então Jam Worker Quem vai ser Vai ser O reason O reason Vai ser Jam Worker Perfeito Ele 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 Enquanto Isso Também Vai ser Dwarfs Basicamente Essas duas Coisas Que ele Vai Fazendo Por enquanto Está ótimo Pelo menos Temos O Jam Cutter Agora Está ótimo Perfeito A gente poderia Ativar aqui O Cut Gems Para Sempre Poderia ativar Isso aqui Para sempre E deixar Ele cortando Gemas E tudo mais Mas por enquanto Para a gente Já é O suficiente Ok Feito isso Outra coisa Que nós Deveríamos fazer É justamente Fazer Smooth Também Aqui Nos quartos Mas por enquanto Vamos trabalhar Aqui Na nossa Entrada Que aqui Tem bastante Smooth Também Para fazer Tá vendo Legal E enquanto A galera Está fazendo Isso Nós vamos Aproveitar E colocar Acho que Em Furniture Vamos colocar Estátuas Justamente Aqui Nas entradas Que era uma Das coisas Que eu queria Fazer De algum Tempo Se os lugares Já estão Feitos Smooth A gente Já coloca As Estátuas Esses Outros Cantos Da galera Trabalhar Pronto Mais outra Estátua Aí Perfeito Né E com certeza Vai faltar Estátuas Nos outros Lugares Mas por enquanto Está ótimo Vou colocar Estas Estátuas Ok Aqui Bom Aqui já tem Várias Estátuas Então Está tranquilo E aqui Eu vou Colocar Estátuas Tá Isso aqui Está Errado Tá Errado Tem que fazer Aqui E tem que fazer Coisa de novo Porcaria Mas tudo bem A gente vai Ajeitando Aqui pessoal Legal Então a galera Está fazendo Um monte de coisa Tem um monte de gente pescando Uma das coisas Que eu estou pensando Seriamente Fazer É realmente Desativar A pesca Por doar Santos Pessoal Porque Muita gente Pescando Cara Eu não gostaria Que eles Fizessem Isso o tempo Inter Tá Vamos Vamos tirar A pescaria Deles E está Ótimo Tá Eu tenho Absoluta certeza Que a maior Parte dessa galera Que está pescando Porque aquilo ali Está ativo Tomara que eles Parem agora Ah Tem uma coisa Né Acho que eu nunca mais Fiz bolts Eu tenho bolts Ainda Na real Tenho Quando foi Que a gente fez Esse monte de bolts Aqui E na real Tem um monte De item Aqui Inclusive What A caravana Deixou Aqui Alguma coisa Aconteceu Com a caravana E eu não Vi Tenho absoluta Certeza Pessoal Os itens Da caravana São todos Aqui Tá vendo Tá vendo Eu vou ser muito sincero Muito sincero Tomara que a caravana Não tenha Ficado Brava Comigo Alguma coisa Assim Tomara 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 Gostaria de fazer Smooth floor Aqui também Ok A gente Fazendo smooth Aí Bastante Smooth Pra se fazer Mas eu fiz Isso pessoal Porque Grande parte Do trabalho Que eu gostaria Que essa galera Fizesse É justamente O trabalho De ficar Estocando As coisas Se as coisas Que eu gostaria De fazer Aqui Fazer Um pouco De Na verdade Iron Smelf Limonite Magnetite Eu não Me lembro Qual Coisa De ferro Que a gente Tem Não é Lignite A gente Tem um Pouquinho De Hematite É isso Trinta e sete Hematite Ok Então Eu vou Colocar Justamente Aqui Smelf Hematite Isso Aqui Eu vou Colocar Pra ser Feito Trinta Pelo menos Ok Se a gente Vai ter Algumas Barras De ferro Aí Pra gente Trabalhar Essas Barras De ferro Posso Transformar Em outras Coisas Depois Isso Aqui Na verdade Isso Aqui Faz Fornitor Faz Constrói Mas faz Coke Também Não Quer Exatamente Isso Que eu Queria Descobrir Apesar Dos pesares Pessoal Nós Não Temos Muitas Coisas Aqui Pra Ferro Não Tá Aqui Seria Interessante A gente Desabilitar Isso Isso Aqui Eu Não Quero Essas Coisas Aqui Tá Thank You Bem Como Aqui Eu Também Não Gostaria De Não Ter Essas Coisas Aqui Aqui Pronto E Aqui Provavelmente Nem Tá Habilitado Só Tá Além De Atua Mesmo E Aqui Só Tem Dolomite Seria Interessante Habilitar Algumas Outras Coisas Aqui Vão Lá Shock O que Mais Acho que As outras Coisas Acabam Não Tendo Aqui Other Stone Provavelmente Vou Achar Algumas Coisas Aqui Posso Ter Shirt Posso Ser Gest Por Enquanto Vamos Com Essas Aqui Deixa Eu Olhar Aqui No Nosso Estoque Pessoal Que Tipo Stone Eu Ten Quero Ver Minhas Stones Mesmo Deixa Eu Achar Elas Aqui Stones Limestone Dolomite Shirt Shirt Eu tenho Pouquíssimo Shock Tem Alguma Coisa Ah Eu Não Tenho Tanta Coisa Quanto Eu Gostaria É Um Calcite Mas Muito Pouco Tá Eu Não Tenho Muita Pedra Mais Tá Ruim Ok Isso É Bem Ruim Nós Vamos Fazer O Seguinte Pessoal Eu Preciso Realmente Arrumar Pouco Mais De pedra Eu Vou Trazer Isso Aqui Até Aqui Daí Nós Vamos Cavar Até Aqui Assim E Daí Eu Vim Pra Cá E Nesse Andar A 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 U � P exemplo A A Justo 22 pode ser que eu acho cavernas então tem que tomar cuidado com essas coisas deixa eu fazer umas portas aqui por favor os gestos pode ser gestor gestor perfeito seria interessante colocar algumas status aqui também eu vou colocar uma e na ponta do lado mais estátua e pode ser furniture table vou colocar umas coisa aqui shop table 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 perfeito vamos a fazer umas cadeiras aqui ainda chum 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 perfeito Ok porque já começa a dar valor aqui para nossa ops perdão pessoal eu cliquei completamente errado aqui isso aqui começa a gente começa a dar algum valor já para o nosso para nossa guilda Guilherme tá Guilherme já tá com valor de quanto 1100 a gente quer chegar ali em pelo menos 2000 para que a gente consiga ter os valores necessários aqui de uma guia de hall decente né Ok alguma coisa aconteceu vamos ver o que que é e a aparentemente o outro e são lá são tifes de novo é só que eu nem tô vendo eles tá isso é ruim e a gente tem um e um e são Goblin Chips e aparentemente eles querem causar confusão Eles estão Vestidos de letter E aparentemente não estão Armados E eles estão Invadiando Geralmente eles levam crianças Eles tocam terror E eles estão tentando invadir mesmo Será que eu tenho muita gente aqui fora? Deixa eu analisar a situação Porque eu preciso fechar Meus portões Deixa eu ativar o Burrow imediatamente Vamos ativar o Burrow Primeira coisa Perder alguns animais Seria terrível Seria ruim Não seria terrível Depois tem alguém pescando aqui Aparentemente não tem Deixaram um Um negócio de água aqui What the hell O problema é o Waka Que está aqui fora Não tinha mais gente aqui fora Ok Eles entraram Isso não é bom Espera o Waka passar Ok Eu quero vir pra cá Na second Fazer um pull the lever O mais rápido possível Tomara que ninguém morra Nessa brincadeira Meu Deus Eles vão pegar essas coisas Eles vão pegar essas coisas aqui Josué Bolter Está aqui Vai ter arremesso de anão Tá Isso é bem ruim Porque eu ainda Vamos ter uns caras armados também Então Vai dar ruim Eu acho que eu vou utilizar o Waka E vou utilizar mais alguém que está fazendo dig dig Que é o Vladimir aqui Para entrar no squad Porque eles pelo menos estão com a picareta na mão Pessoal Só o fato de eles estarem com a picareta na mão Eles já vão conseguir se equipar Você também aparentemente está equipado É Não Não está não Enfim Vamos ver o que a gente vai fazer pessoal Mais pra ele ter vocês comigo Um abraço do Waka E até a próxima Tchau tchau